Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal, um vídeo bem rapidinho. Eu quero aqui estar mostrando para vocês como que eu aplico, tá? Como é que eu faço a aplicação aqui, ó, dessas flores, dos botões e da borboleta no tapete encanto, tá bom? Eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo para vocês todas as peças, como é que eu monto, como eu posiciono aqui as flores no tapete, tá bom? Então, quero aqui mostrar para vocês. Então, se você está aqui nesse vídeo e está gostando desse vídeo, eu já te peço, deixa o like que está aqui no vídeo, comenta aqui embaixo o que você está achando aqui das videoaulas, deixa aí o seu comentário, eu vou ter o maior prazer, tá? De estar deixando um coraçãozinho respondendo ao seu comentário. Então, pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje, tá? Vai ser um vídeo explicativo, tá? Explicando para vocês como é que eu faço aqui no tapete. Esse aqui é o tapete da porta, tá? Ó, é o nosso tapetinho. Esse aqui eu já colei, ó, e já costurei, tá? Eu confesso que eu até esqueci que eu tinha que gravar, tá? Para vocês esse vídeo mostrando como que eu faço. Mas é bem simples, dá até para você tirar um plinth aí agora, ó. Dá para você tirar um plinth aqui da imagem, tá? E posicionar suas flores certinhas, tá bom? Faça aí do seu jeito, como que você achar melhor, tá? Não precisa ser igual aqui o meu, mas use aí a sua criatividade e faça do seu jeito, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o tapete, ó, eu já fiz aqui. Quero só passar aqui para vocês, ó, que primeiro eu colo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu colo. Esse aqui eu não costuro aqui, ó, eu só costuro bem aqui na pontinha para segurar e aqui, tá? A cola que eu uso é a cola quente, tá bom? Só que eu coloco mais só para fixar mesmo, tá? Para depois eu costurar. Eu vou mostrar aqui passo a passo para vocês como que eu faço, tá bom? Eu vou pegar aqui outra peça e vou fazer junto com vocês. Olha só, pessoal, essa aqui é a tampa do vaso, tá? Que ficou um tamanho muito bom. Eu quis fazer ela um pouco maior, que ficou ótima no vaso. Eu vou, eu já posicionei aqui, ó, as minhas flores, tá? Eu ainda não colei, ó. Eu só coloquei aqui no lugar para mostrar para vocês como que eu faço, tá? Aqui, ó, já arrematei todas as peças. Às vezes fica um pedacinho de fio, ó, mas eu, como eu vou passar cola, ela vai ficar bem presa, tá bom? Então, coloquei aqui, ó, já posicionei. Coloco o talozinho aqui, ó, um pouco para baixo, tá? Ó. E faço dessa maneira aqui, tá bom? Agora aqui eu vou pegar minha cola quente. Uma sugestão que eu vou deixar aqui para vocês, pessoal, se for usar cola quente, deixa ela esquentar bastante, dá para ficar bem coladinho. A cola, tem pessoas que usam só a cola quente para estar colando, para estar fazendo a aplicação. Eu sempre gosto de dar uns pontinhos de costura a mais, tá bom? Eu coloco sempre a cola e depois eu dou mais uns pontinhos com a agulha de tapeceiro. Eu vou colar primeiro aqui, ó, a nossa, os nossos, a nossa flor, tá? Depois eu coloco os botões. A cola quente, eu não vou nem mostrar para vocês, assim, eu colocando, é, porque eu estou só com uma mão aqui segurando o celular e a outra aqui mostrando para vocês. Mas eu vou colocar aqui, ó, bastante cola quente, tá? Aqui, ó, só aqui dentro aqui do espaço da flor. E não coloco aqui nas folhas, tá? Porque são as folhinhas que eu vou costurar. Eu vou colocar a cola quente aqui. Volto aqui para mostrar a vocês. Olha só, pessoal, coloquei, ó, bastante cola quente, tá? Ela está bem quente mesmo. Agora eu vou, ó, posicionar ela aqui, ó, no lugarzinho dela, tá? Ó, ó. Coloco aqui, eu vou dar uma apertadinha, tá? Vou apertar aqui, ó, para segurar bem aqui a nossa florzinha. Dá uma apertadinha com a mão, tá? Se quiser colocar um peso aqui em cima também é muito bom para colar mais. Aqui, ó, já deixei um tempinho, tá? Olha só, já está bem preso aqui, ó. Agora eu vou vir, ó, colar aqui o botão, tá? Eu vou colocar a cola aqui e volto mostrando aqui para vocês. Olha só, pessoal, já coloquei aqui, ó, a cola quente, tá? Eu coloco mais no meio, tá? No meio mesmo. Eu não coloco muito aqui, ó, do lado, nas beiradinhas, porque se colocar não fica legal para costurar depois, tá? Então, eu coloco só mais aqui, ó, no meio e deixo aqui, ó, de ladinho para me passar a costura, tá bom? Agora eu vou colocar aqui. Deixa eu só posicionar aqui. Olha só, já posicionei, agora eu vou vir apertando com a mão, tá? Dando aquela apertadinha para colar bem. E veja que o talozinho aqui, ó, eu não coloquei cola, tá? Eu vou só encaixar ele aqui, ó, por baixo aqui, ó, da folhinha. Quando eu vim aqui, ó, costurando, aí eu já costuro aqui a pontinha do talo, tá? Do botão. Agora eu vou colar aqui, ó, essa outra, tá? Se você quiser tirar aqui, ó, um plinth, para ver como é que vai ficar aí, você pode ficar à vontade, pode tirar. Tá bom? Tô mostrando aqui o jeito que eu faço para vocês, tá? Mas você pode fazer aí do seu jeito. Vou colar aqui, ó, essa outra, vou colar também a borboleta. Aqui eu faço a mesma coisa, eu só coloco cola só no meio. A borboletinha também, tá? Eu coloco um pouco aqui, ó. Não coloco muito nas beiradinhas, que é para mim costurar, tá? Eu vou colar aqui o restante e já volto aqui com vocês. Pessoal, o nosso porta-papel higiênico de dois lugares, tá? Foi o que eu gravei na videoaula. Eu fiz a colagem assim, ó, tá? Coloquei uma florzinha e coloquei só um botãozinho e a borboleta para ficar mais delicado, tá bom? Por ser uma peça menor, eu achei melhor colocar assim. Ficou super legal. E ficou muito legal, bem delicada, tá? A peça. Ficou um mimo muito lindo esse porta-papel higiênico de dois lugares. A redinha ficou assim, ó, tá? Bem certinha. Eu amei o resultado. Eu fiz também o de três lugares, tá bom? Mas eu não gravei para vocês, porque foi uma encomenda. Eu achei mais bonitinho esse de dois lugares. Ficou um tamanho ótimo, tá bom? Quem quiser tirar o plin, para ver como que vai fazer a colagem, tá? Pode ficar à vantagem. Agora, eu vou mostrar para vocês a nossa capa para caixa clopada, que ficou muito fofa. Olha só a nossa capa para caixa clopada. Que linda que ficou, pessoal. Ficou tão charmosa na caixa de descarga. Ficou muito linda. Coloquei também uma florzinha e um botão só. E uma borboletinha, tá? Quem já viu a videoaula, viu lá a foto, como que ficou. Coloquei o cordãozinho. E eu fiz aqui, ó. Para fazer a colagem, você tem que fazer naquela parte que desce, tá? Essa parte aqui, ó, no rosa bebê, é a parte de cima. Você vai fazer a colagem na parte de baixo, tá bom? Até porque a tampa do vaso sanitário, quando ela levanta, ela não fica colada. Porque a caixa de descarga, ela é mais alta em cima e embaixo, ela é mais para dentro. Então, não vai ter problema nenhum quando o vaso estiver aberto, tá? Não vai encostar na florzinha, tá bom? Ficou muito legal. Eu amei o resultado. Por isso que eu fiz aqui a colagem já bem embaixo. Eu já fiz aqui, ó, essa distância que era para dar certo para colocar a florzinha, tá bom? Então, ficou assim, ó. Eu apenas costurei essa aqui, ó. Pois aqui os pontos são um pouco abertos. Eu fiz só dar uns pontinhos, tá bom? Mas quem quiser estar colando, também dá certo, tá? Olha só, ficou uma lindeza. Muito linda. Então, pessoal, foi essas as peças, tá? Do nosso jogo de banheiro. Ficou muito lindo. Eu amei esse jogo. Ficou um charme. Já tô confeccionando outro jogo, tá? Outra encomenda. Então, depois eu trarei aí um vlog de produção para vocês, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Bem rapidinho para mostrar para vocês. Espero ter ajudado. Não esquece de avaliar esse vídeo. Deixa aí o seu gostei. Deixa o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E ativa aí o sininho para todas as notificações. Para eu ver muita novidade aí pela frente, tá bom? Então, pessoal, quem poder deixar passar os anúncios, eu peço a você carinhosamente. Se puder sentir o desejo de me ajudar, deixa passar aí os anúncios, tá? Pois vai estar me ajudando muito. E assim eu vou estar trazendo mais conteúdo, mais novidades aqui no canal. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!